A CIDADE NO BRASIL E ontem foi assaltado de dia na ajudaria Isso me dá tique-tique nervoso Quando chego em casa a situação é de medo As contas estão vencidas, a geladeira pede arrego Encontro uma mulher sem caô, mó perfeição Me liguei no gogô dela, mas não era mulher não Isso me dá tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Isso me dá tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Eu sempre me achei um moleque tranquilo E esse papo de analista eu veto, eu aniquilo Me chamam de sequelado, de louco alucinado Só porque minha vida estronda e os dela ficam bolados Isso me dá tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Tique-tique nervoso Isso me dá tique-tique nervoso Bom dia, bom dia, bom dia Isso me dá tique-tique nervoso E se me dá tique tique nervoso Tique tique nervoso Tite da estrada Obrigado.